Tô na minha bagunça aqui, um verdadeiro huracão, mas eu preciso organizar as minhas miçangas novas, tá? Eu comprei esse organizador aqui, ó, de 21 divisórias e tô organizando. Coloquei essas miçangas transparentes futacor aqui, mais aqui, porque não couberam todas. Coloquei as clarinhas, as emborrachadas, as coloridas, essas são as últimas que eu comprei, as novas, tá? Essas aqui eu comprei aqui na minha cidade, todas elas aqui. Daí tem mais essas aqui, ó, que eu comprei lá da Shen, 8 milímetros. As miçangas de 8 milímetros eu tô colocando aqui, então por isso que eu não tô me importando com as cores, tá? Eu só tô me importando com o tamanho delas. 8 milímetros eu tô colocando aqui, eu quero comprar mais esse aqui. Essas aqui, essa aqui é maravilhosa também, olha que coisa mais linda. Ó, meia de enxina, 8 milímetros, RGB. Eu vou guardar. Ó, essa aqui é desses fios aqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Eu comprei a fosca, que é essa aqui, ó. Essa fosca aqui também eu quero comprar mais, ó. Mas essa aqui é muito linda, ela até... Não, ela é diferente dessa aqui, ó. Ela é diferente, mas é muito linda. Então, eu vou... Vou quebrar, vou cortar aqui. E vou colocar aqui, ó. Nesse compartimento. Não tá aparecendo muito bem. Deixa eu tentar virar. Mas aqui a preta eu coloquei nesse coisinha aqui, só que eu vou... Tem essa pretinha pequenininha aqui que eu comprei da Shein, ó. 2 milímetros. Ela é muito pequena, muito pequena. E aí, eu vou colocar nesse compartimento pequeno aqui, ó. Tá? Porque ali já tem... Então, tem que ser maior, ó. Porque eu já tenho uma de 2 milímetros dessa cor aqui. E agora, eu vou pegar a pretinha aqui. Tá? Daí, ficou assim. As duas... Esse aqui, nada a ver, tá aqui, gente, ó. Tá aqui. Nada a ver, eu preciso arrumar. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo, tá? Poderia botar preta com preta, mas eu coloquei assim, tá? Agora, eu tenho essas aqui, ó. Ui! Deixa... Essa... Essa minha... Organizadora... Essa minha caixa organizadora aqui com as bolinhas. Que eu comprei também da Shein. Esses aqui, ó. 4 milímetros eu comprei. Eu tenho a maior. Não sei se é 6 ou se é 8. Tenho a de 4. E tenho a bem pequenininha, que é de 2 milímetros. Que eu... Comprei pouca só, gente. Bem pouquinho, ó. Deixa eu ver. É, comprei bem pouquinho. Que eu preciso... Que eu coloco aqui, ó. Essa pequenininha aqui de aço inoxidável, ó. Que eu coloco aqui, ó. Já tem pouca, tem que comprar mais. Essa aqui eu vou comprar um monte, gente. Pra não faltar. Então, essa aqui era pra tá aqui também, ó. Tá? Mas... Eu quero comprar um organizador onde eu coloco... Onde eu coloco só essas... Essas coisinhas aqui de aço inoxidável, tá? Mas, por enquanto, é assim que eu consegui arrumar. Tá? Então, ficou assim. Daí, aqui, ó. Eu tenho mais essas duas pra colocar aqui, ó. Essa aqui, essa verdinha aqui que eu vou colocar. Ela é pequena, ó. Olha que coisa mais linda essa aqui, gente. Coisa mais linda. Eu vou colocar aqui também. Porque as novas eu tô colocando tudo aqui. Então, é aqui que eu vou colocar. Deixa eu pegar a tesoura. Pegar a tesoura. Deixa eu ver se aqui é melhor. E vou acortar aqui. Jesus do céu, não rolou. Ali, ó. Então, é assim que vamos fazer. Aqui é pouco, ó, gente. Make off. Eu acho muito pouco, assim, ó. Então, fica meio... Não sei. Fica meio estranho. Eu prefiro... Eu gosto de... Bastante, assim, que fica assim, ó. Mas, como esse negócio organizador aqui, ele é bem grande, gente, ó. Ele é bem... Na verdade, ele tem bastante altura. Ai, que coisa mais linda. Olha essa aqui. Essa aqui é perfeita. Ela é muito bonita. Nossa, muito linda. Tá? Então... Aqui nessa aqui tem mais a ver. Então, ficou tão pouquinho, ó. Eu comprei essas abelhinhas aqui também, ó. Olha que amor. Vou colocar aqui também. Gente, olha que coisa mais linda essas abelhas. Ó, na minha outra comprinha, eu comprei beija-flor, tá? Olha só. Olha que coisa mais linda as abelhas. Imagina. Tô louca pra fazer um colar de abelhinhas. Olha que coisa mais linda. E vou colocar aqui, ó. Um quilo, tá? Ficou pequeno também, mas é isso mesmo, ó, gente. Ó, de mais pertinho aqui. Ó, deixa eu ver se ficou... Deixa eu ver se dá pra ver melhor, pelo menos. Assim, dá pra ver melhor. Daí, aqui eu tapo. Né? Daí, gente, deixa eu ver. Acho que é isso. Acho que é isso. Minha organização. Eu vejo outro lugar. Ó. Eu tenho que colocar aqui, ó. Isso aqui são os, ó... Os... Os extensores, ó. Os extensores. Os extensores é aço inoxidável e... E... Dourado, tá? Eu perdi vários aqui, ó. No saco. Então, foi. Mais um, ó. Cheio de extensor. Gente, eu vou deixar assim essa organização. Por enquanto, eu vou deixar assim. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a... A... Outra organização ali de cima. Dos potinhos. Ah, tem mais esse aqui pra colocar, ó. Esse aqui... É os tips... É os tips grandão de 4 milímetros. Os tips grandão de 4 milímetros. Eu tenho esses tips aqui, os normais, né? Os normais, que eu acho que é de 3 milímetros. É, esses aqui é 3 milímetros. Mas eu comprei esse de 4 só pra eu testar, pra ver o que que seria. Mas ele é muito grande. Gente, esse aqui é muito grande. É pra outro tipo de... Pra outro tipo de fio. Então, não sei nem onde que eu vou guardar ele. Vou guardar aqui. Ó, eu vou botar aqui nesse aqui, ó. Porque não são muitos, ó. Que daí eu sei que eu consigo... Ó. Eu sei que é grandão de 4 milímetros e tem só um pouquinho ali do outro, ó. Então, vai ficar assim, gente, ó. Eu quero um... Essa pérola nada a ver aqui, tá? Eu acho que eu vou transportar ela pra cá. Porque aqui só podia ficar as coisas de aço, né? Hum, talvez eu vá arrumar. Essa aqui nada a ver, essa pérola aqui. Mas, por enquanto, eu vou ficar assim, mas eu vou arrumar. Então, é isso, gente. Ó, ficou assim por enquanto. Talvez eu tire essas aqui e bote lá onde estão. Agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu fiz aqui, ó. Nesses organizadores aqui também eu coloquei aqui, ó. Olha só que amor. Esse aqui, olha que lindo esse negocinho aqui, ó. E daí fica transparente. Eu consigo ver tudo que tem aqui dentro, o que é que eu preciso, ó. Então, eu gostei muito dessa organização desses potinhos. Olha como ficou legal. Então, eu acho que... Só que é muito prático aqui também, ó. Só que aqui eu quero colocar só as coisas mais bonitas, ó. Só os... Ó. Daí eu não vou colocar essas miçangas comum aqui, ó. Porque não é. Mas é assim que eu vou ir fazendo. Preciso comprar mais potinhos desses aqui pra mim organizar melhor. E olha que lindo que ficaram.